Olá pessoal, eu havia anunciado que nessa sexta-feira eu faria uma visita às presas que estão na Colmeia, que é o presídio feminino, e aos presos que estão na Papunda, presa em razão dos atos do dia 8 de janeiro. Vários parlamentares já foram até lá, eu havia me programado para ir na sexta-feira. Porém, acabei de receber aqui uma decisão que me foi passada pelo diretor, o secretário de administração penitenciária, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que qualquer visita a esses presos deverá ter prévia e expressa autorização do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, amanhã não poderei fazer essas visitas que eu havia programado e anunciado a vocês. Vamos seguir acompanhando os casos e ver qual será a atitude a ser adotada pelos parlamentares que pretendem fazer essa visita, ou se nós faremos um pedido diretamente ao ministro, ou por intermédio dos nossos partidos e comunicarei a vocês.